Música A Casa da Cultura de Pernambuco é um espaço público, um polo de cultura popular para as regiões norte e nordeste. Mas foi uma casa de detenção, inaugurado em 1855, apresenta o formato de cruz e é composto por quatro raios correspondentes aos pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, todos com três pavimentos. Após a desativação do órgão, o prédio foi nomeado como Patrimônico Histórico do Estado. Música Aqui era um presídio que, por conta de ser no centro do Recife, já estava incomodando as pessoas. E havia um movimento artístico na década de 60, que parece-me ser anterior à década de 60, para transformar este presídio em uma casa de cultura. Então, o que acontece é que, imediatamente após a década de 60, foi se transformando a Casa da Cultura, desocupando o presídio. E aí fizeram a reforma e fizeram a Casa da Cultura de Pernambuco. Aqui você encontra artesanatos que vão do Iapoque ao Chuí. Você não encontra só o artesanato nordeste, você encontra artesanato do país inteiro, aqui na Casa da Cultura, nas lojas. Tem uma diversidade muito grande. Tem lojas que vendem roupas, tem lojas que vendem artesanatos, tem lojas que vendem roupas e artesanatos e sucessivamente assim. As outras celas foram adaptadas para lojas de artesanatos, como a loja de Magali. Vamos conhecer? A loja, a gente começou aqui há 39 anos. Meu pai foi um dos primeiros lojistas a começar a negocializar aqui a parte de artesanato. Na realidade, ele começou com pinturas, com telas. Hoje em dia, a gente diversificou mais porque o mercado pediu que a gente abrisse também para outros artesanatos. Então, a minha família toda de pintores, meu pai, minha mãe, meu irmão e eu, nós pintamos e eles também fazem a parte de artesanato, como esculturas em metal, com papel. E a gente está aqui nesse ramo e agora eu estou aqui no lugar dele, que ele agora já deu o tempo dele e agora ele está descansando em casa. Meu pai ficou aqui há uns 36 anos. Como a gente está com 39, eu estou há três anos. Eu passei um ano com ele, me adaptando, vendo o desenvolvimento, como ele atendia os clientes. E aí, a partir daí, agora eu estou direto aqui e ele vem de visita. As obras de meu pai, principalmente, são aquelas ali, são as telas. Ali são as pinturas em telas. E aqui eu tenho a parte de gravuras. Também são as de meu pai. Tem a parte daqui, que são do meu irmão, o Leandro Loureiro. Ali também. E tem os pequenininhos de minha mãe, que é o da Léa. Os outros são artistas locais. São artistas locais que a gente abre o espaço para que todos eles possam mostrar o trabalho deles. E a gente faz a venda, divulga e venda. A pintura, que também é a paixão de Magali, fica um pouco de lado. Por enquanto, ela se dedica por tempo integral à loja. Realmente, a gente, como abre aqui das nove às dezoito, aí não dá tempo de pintar. Eu tento até pintar, mas eu vou retomar. Vou ter que arrumar um tempinho para voltar à atividade da pintura. Porque é muito bom. É muito prazeroso a pintura. Mas é prazeroso também continuar o trabalho do pai, não é mesmo, Magali? O que eu prezo mais é, além do valor que eu sempre dei, porque ele criou toda a minha família, eu e meu irmão, nós fomos criados a partir da arte. Ele nos criou com a arte. E a gente desenvolveu em cima do trabalho que ele teve. Então, eu não pretendo nunca mudar o que ele começou. Eu posso adaptar. Mas a raiz, como ele começou, que são as telas, as pinturas, isso eu não mudo nunca. Porque é uma forma de preservar o trabalho dele. E ele gosta muito disso. E lidar com o público é muito bom. É muito agradável você encontrar o pessoal daqui, que compram muito, o brasileiro compra muito, o estrangeiro também. E eles são muito amáveis, muito acessíveis. Então, é muito prazer estar aqui. É muito agradável. Cada dia aparece uma coisa nova. Cada dia a gente tem um público novo. E fora os amigos que nós fazemos, principalmente agora com as redes sociais, é pessoal de todo o Brasil e do mundo mandando mensagens. E sempre voltando e chegando gente, até com foto, dizendo, olha, me mandaram procurar essa pessoa. Aí é muito agradável trabalhar com isso. Eu gosto muito. E as expectativas para esse ano, Magali, quais são? A gente está abrindo sempre espaço. Sempre que aparece alguma coisa com arte, com a boa qualidade, a gente está adquirindo para ter na loja também. E se você for passear em Recife, dê uma passadinha lá na loja de Magali. Anote o endereço. Aqui a Casa da Cultura, ela abre de domingo a domingo, de 9 às 18. No centro do Recife, na casa de detenção, antiga casa de detenção de Pernambuco, na rua Floriano Peixoto, sem número, Santo Antônio. Missionário está presente mais uma vez, nesse estado tão abençoado. E olha a animação desse povo. Jesus é assim. Clama que Ele te ouve, te salva, te ama. Ele é tudo, é seu Consolador. Clama que Ele te ouve, te salva, te ama. Ele é tudo, é seu Salvador. A Igreja desfruta do melhor momento de ouvir a Palavra de Deus. Boa tarde. Oh, glória a Deus. Que bom que a gente está aqui na presença de Deus. Tudo bem, irmãos? Estava com saudade de Recife. E já vou embora, só falta essa reunião, mas outra hoje. Aí vamos levar não sei quanto tempo, mas olha, é muito bom estar aqui. Olha bem para mim aqui. Eu não sou melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que outro. Não tem que olhar para o missionário como se eu... Presta atenção no que eu estou falando. Senta, por favor. Se eu fosse uma pessoa especial, que tem poder para curar, isso não existe. Só Jesus é especial, só Ele tem poder. O sucesso que eu tenho no ministério é porque eu dou esse crédito a Jesus que é verdade. E Ele fala os corações e opera maravilhas. Aí Deus cura. Se você prestar atenção no que Deus fala na palavra, você vai prestar atenção com a sua mente, o seu ouvido, o seu raciocínio. Mas de repente, lá dentro de você, surge uma revelação, uma certeza. Isso é a voz de Deus para você. E os testemunhos de Deus são fiéis. Deus cumpre integralmente. Você entendeu, creu, aquele entendimento é um caminho novo e vivo que Deus abriu para você. Nesse caminho, ninguém pode andar. Muito menos o diabo. O marido não consegue andar no caminho da mulher. Nem da mulher do marido, nem os pais dos filhos, nem os filhos dos pais. Isso não deixa de herança para ninguém. Esse caminho é dado para cada pessoa. É o mesmo caminho que eu recebi há 62 anos, quando eu tinha 6 anos, e ouvi o Evangelho pela primeira vez. Ele vai só alargando, vai aumentando, mas é a mesma coisa. Então você passe a vir para a igreja com aquela fome, aquela sede. Você venha, traga uma Bíblia com você. Passa a ler a Bíblia todo dia, marca aquela passagem. Ali é a voz do Criador, não é nada de religião, nada que o homem inventou. E o que você vai entender, às vezes eu nem entendi, Deus me usou para falar da mensagem, mas o entendimento é seu. É particular, é pessoal, é personalíssimo. Só você que pode andar nele, pode utilizá-lo. Ali você resolve qualquer situação e Deus há de lhe abençoar muito. Você sabe quantas pessoas assistem o Show da Fé? Se não, fique atento nessa informação. Três perguntas aqui sobre televisão, uma depois é sobre rádio. O Show da Fé hoje é assistido pela maioria dos brasileiros. Tem gente que uma vez ou outra, mas todo mundo já assistiu. Conhece ele? Sei, da televisão e tal. Você assiste, eu vou perguntar o canal, mas pensa bem você não responder fora da verdade e me induzir a erro. Missionário, eu assisto o Show da Fé pela Rede TV. Quem assiste pela Rede TV, levanta a mão. Deu para entender, abaixa a mão. Eu assisto pela Band, levanta a mão. Amém. Eu assisto pela RIT. A RIT aqui em Recife está muito mal localizada. Ela é poderosa, tem um tramissor forte, mas nós temos que mudar de local. Nós vamos mudar aqui para o prédio, fazer uma torre grande aqui. Só falta a prefeitura aprovar, mas já tem tempos isso. Ainda não conseguimos. Mas nós vamos conseguir em nome de Jesus. E, bom, já vi então. Agora nós temos a nossa rádio aqui. Quem costuma sintonizar a nossa rádio? Levanta para o céu a mão. Também já vi em nome de Jesus. Uma quinta pergunta. Meio dia do Rio, onze da manhã aqui, durante o horário de verão de lá. Eu estou fazendo um programa chamado Fala Amigo. Quem costuma assistir o Fala Amigo? Muita gente. Eu quero dar uma notícia do Fala Amigo para você. Eu esqueci das outras reuniões. Você que tem telefone, seja iPhone, Android, o que for, você deve abaixar um aplicativo, uma mídia social chamada Telegram. É o Telegrama menos o ar. É de graça. Não paga nada. Você abaixa. Não paga nada para utilizar. Eu vou mandar para você toda manhã uma mensagem. Você vai me ver falando uma palavra para você. Uma oração. De graça também. Tudo de graça. Como é que eu abaixo? Você tem que ir na loja do telefone. A pessoa que tem telefone sabe. Se não sabe, pede alguém para baixar. Põe Telegrama menos o ar final. Telegram. Esse Telegram é melhor do que o WhatsApp. O WhatsApp só manda 15 mega. Esse manda um giga e meio. Cem vezes mais. Se eu quiser mandar um filme para você, você recebe de graça lá. Olha que coisa boa. E você pode ter os seus amigos e mandar para eles, mandar para você de graça. Como não tem muita gente ainda. Então é uma beleza. É facílimo. Então toda manhã eu mando. Quando você abaixar o Telegrama, eu vou te dar o meu número agora. O número do Fala Amigo. Você tem que bater o número dele. É 21 9. 90. 63. 64. 31. Vou repetir. 21 que é do Rio, né? 21 9. 90. 63. 64. 31. Aí você manda para mim em seguida. Para esse número. E fala assim. Ora por mim. Meu nome é tal. O que você quiser falar. A hora que você precisar, pode pedir. Que eu tenho uma equipe que fica lá. Pegando os pedidos lá. Aí eu vou. A minha equipe. Eu falo eu. Mas não sou eu. Não tenho tempo para fazer isso. A minha equipe vai pedir para você me aceitar. Aceitar o Fala Amigo no seu. Porque se não eu vou mandar a oração para você. O que que vai acontecer? O telefone vai entender que é um spam. Aí vai bloquear. Mas se você me aceitar. Não. Já fica lá marcado. Todo dia eu mando para você. Sem faltar. Dia de chuva. de sol. Pela manhã você vai receber de graça. O missionário mandou uma mensagem aqui para mim aqui. Curta. Com uma oração em nome de Jesus. Amém? Agora vamos abrir a Bíblia por favor. Lá no livro de provérbios. O capítulo é o 11. E o versículo é o 24. Eu vou dar essa mensagem para você. Que é muito importante. Ela vai falar de um assunto. Que muita gente não gosta de ouvir. Mas está perdendo. O assunto de ofertas. Amigos. Provérbios 11 e 24. Diz assim. Alguns há que espalham. E ainda se lhes acrescenta mais. De quem Deus está falando. Daquelas pessoas que entendem. Que dar uma oferta. Não é somente provar que ama Deus. Mas é um semear de uma semente. Que vai ajudar a gente no caso. Evangelizar o mundo. Como eu estou evangelizando. 163 nações. E que vai ser uma bênção para você. Porque quando você dá a semente. Que Deus dá para você plantar. Ele dá o pão para você comer. Que é a revelação da palavra. Se você não planta semente. Se você não planta semente. Use em qualquer outro sentido. Esqueça que ele não vai dar o pão. Ele deu o pão para você comer. Você comeu. Ele então vai multiplicar a sua sementeira. E ainda vai aumentar os frutos da sua justiça. Então alguns há que espalham. E ainda se lhes acrescenta mais. E outros. Que retém mais do que é justo. É certo você reter algo. Deus não quer que você seja. Tudo que tem é a prova de Deus. Não. Tudo que ele fala com você. Você sente no coração. Mas os retém. Deus falou. Não. Eu não vou dar não. Eu também. Já dei muito não. Deus falou. Dá. Outros que retém mais do que é justo. Mas isto é para a sua perda. Eles não prosperam. Eles perdem. E assim deixam de ser abençoados. Eu não sei o que Deus vai falar com você. Mas quando falar. Aprenda a fazer isso. Na minha mocidade eu era corretor. E os corretores ficam assim. Mas Soares. Como é que você prospera tanto? Ah. Porque eu sou desilícita. A minha igreja está construindo uma sede. Eu estou ajudando. Colocar lá saco de cimento. Pagar mão de obra. E eu dou com prazer. E Deus me devolve mais. Aí na hora que eu almoçar. Ô Soares. Hoje eu estou ruimzinho. Dá para você pagar o almoço? Vem que Deus dá para mim. Dá para você também. E sempre Deus me abençoava. Como começa a ser essa pessoa de Deus. Que Deus vai lhe usar bastante. Deixa eu orar aqui agora. Pai. Muito obrigado. Pela revelação que o Senhor nos deu hoje. Que vai, ô Deus, fazer uma diferença nesta vida. E esta pessoa, quando sentiu o teu toque. Então eu te peço. Fala com ela. Mas não deixe ela ser enganada. Se não é a tua voz. Que ela não sinta que é a tua voz. E quando for, que ela sinta. Para que ela possa plantar. Semear. E colher. Eu vou abençoá-la agora. Dizendo o seguinte. Todo o espírito da miséria que está atuando nessa vida. Para levar essa pessoa à banca rota. Saia em nome de Jesus. E você diz amém. Eu recebo. O povo recebe a palavra com muita fé. A fé que realiza milagres. O que você sofria, Ana Paula? Eu estive internada com a Arisa e Pela. E passei o mês sem andar. E o Senhor Jesus me curou. Curou agora? Em nome de Jesus. A senhora está ainda com uma feridinha na perna aí? É, mas eu estou. Eu cheguei. Estava doendo? Doendo. Passou a dor? Passou. Como é que você estava andando antes? Segurando nos outros. Eu sou outra aqui. Como é que era? Agora anda normal, irmã? Oh, Glória. É, Deus lindo. Irmã, que coisa linda. Jesus curou a senhora. Olha que coisa linda. Oh, Glória a Deus. Ana Paula tinha a Arisa e Pela. Uma infecção que através de um pequeno ferimento, uma picada de inseto, frieiras, micoses de unha, leva a pessoa a sofrer sérios danos de saúde. Eu estava com problema de Arisa e Pela há um mês sem andar. Eu passei 15 dias internada e na hora que ele estava fazendo a entrevista, ele fez, você vai ficar sem comer de tal hora a tal hora, porque você vai passar lá de cirurgia. Porque o demônio ia atorar a minha perna. Foi quando mandaram tirar os curativos e ele fez, é, irmã, você vai sofrer, vai se fazer a raspagem curativa e tomar antibiótico. Eu estou com as fotos no celular. Eu em casa, depois que eu tive alta, eu não andava. Eu rastejava por dentro de casa. Era assim que eu andava para o quarto, porque eu não tinha força nas pernas. É no momento que o missionário chama as pessoas à frente do altar, que Ana Paula coloca a fé em ação. Diz, Jesus, eu vou determinado a essa minha cura. E essa cura vem só do Senhor. Eu espero por ti, toda a minha, toda a cura que tiver será das tuas mãos, Senhor. E de ti, eu sou tua serva. Eu te peço, liberta dos meus pecados. Na hora que o missionário começou a orar e eu comecei a aclamar o Senhor, as lágrimas quentes foram descendo, as lágrimas do pecado foram saindo. E eu disse, Senhor, esta é a hora da minha cura. E na hora que ele falou, começa a andar, a pular, foi só vitória. Essa vitória já estava em minhas mãos. Eu só fui dizer ao Senhor, Senhor, está aqui, todos os meus problemas e minha enfermidade. E tu irás me dar a minha cura. E Jesus me deu. Glória a Deus. Eu tenho a dizer que acreditem, tenham fé, perseverança na palavra do Senhor. Porque a força de Deus é tremenda. Ele é o mestre dos mestres. Ele opera milagres nas nossas vidas. É o que eu tenho a dizer. Seu nome é qual? Marlene. Marlene, o que você sofria? O meu irmão falou que eu estava com uma úlcera na perna. Uma úlcera, estava aqui a maca ali. Aí, eu ia operar a minha perna como mil reais para operar. Eu disse, não, mas eu uso o Senhor Jesus, o Senhor Jesus que eu sirvo, Ele vai me curar. E pela honra do Senhor Jesus, eu vim mancando. Como é que você veio mancando, Marlene? Aquele negócio de cendônia, sem a puça. Mas, graças a Deus, Senhor Jesus, estou boa. Estou curada. Tomando a normal agora, Marlene? Oh, Jesus. Essa aqui, eu vi quando, vocês devem ter visto. Ela começou usando a muleta, depois começou a levantar, depois colocou. Um ano, foi passando. Passou tudo agora? Aliviou muito, não podia nem dar os pés no chão. Quem podia pôr o pé no chão? Não. Quanto tempo vem sofrendo? Eu estou com desde dezembro do ano passado. Eu estou com a perna estourada aqui. Estourou aqui, mas passou a dor? Passou. Isso aqui vai sequer em pouco tempo. Pega aqui agora, mostra como é que a senhora andava com essa muleta. Imita, imita, imita. Só começou aqui, você deve ter visto aqui, você está na frente, que estava bem ruimzinha mesmo. Agora, põe ela no ombro. Anda em nome de Jesus. Então, anda em nome de Jesus. Tem coisa melhor do que com Jesus, pessoal? Com Jesus é assim. Vem cá, amiga. Você também estava com uma ferida na perna. É. Muito tempo. Começou há um ano atrás uma dor e há quatro meses abriu uma ferida e eu fiquei internada no HU e eles suspeitando de grenguina ou câncer. Muita dor? Muita. Como é que você estava andando antes? Eu não sei o que é dormir mais. Eu não sei o que é dormir mais. Eu não fiz nada. Eu sou só servo dele. Como é que é o seu nome? Diego. Diego, faz de conta que vocês estão vindo aqui. Como é que ela vinha andando? Vinha andando. Ele me carregando. Aí ali eu fiquei com vergonha, porque tinha muita gente bonita. Aí eu vim mancando. Entrei quase sem conseguir andar. Mas antes, você carregava no colo? Hoje à noite. Para eu entrar no carro, para vir para cá. Eu sou carioca, mas moro na Paraíba. Eu estou vindo aqui da Paraíba. Eu não sabia nem como chegar aqui. Jesus foi dando as ruas para eu chegar aqui. E eu cheguei. Você pegava no colo? No colo. Aí a senhora andou meio ruim. Muita, muita. Ele para eu vir. Ele botou eu dentro do carro carregada. Então imita como é que você veio andando aqui. Imita. Carregada? Não, não. Agora aqui. É. Aí eu cheguei assim. Eu cheguei desse jeito aqui, assim. E com salto alto. Ela só foi até atirar lá. Agora solta ele. Só precisa dele como marido. Mas não como muleta a mais. Verdade. Então anda em nome de Jesus agora. É, Jesus. Vai de glória em glória. Daqui a pouquinho está completamente. Jesus. Em nome de Jesus. Pode ir agora. Pode ir em nome. Só precisa do carinho dele. Mas não de muleta, não. Esse Deus é tremendo. Esse Deus é tremendo. Esse Deus é demais. Ele cura. Ele salva. Faz maravilhas. E faz muito mais. Amém. Amigo, qual o seu nome? É Walter. Walter, o que você tem aqui na pele? Eu tenho aqui nessa pele já há 18 anos. 18 anos. Uma úlcera violenta. Uma úlcera. Eu passei por cirurgia em 2002, mas... Doía isso, Walter? Doía bastante. E agora, como é que está? Agora já está doendo bem menos. Eu acho que fez efeito a sua oração. Você acha? Eu tenho certeza. Ô, Walter, como é que você andava? Não andava que não. Chegou lá a muleta lá. Pega, traz a muleta do Walter aqui. Vou mostrar direitinho. Lá atrás. Pega lá onde estava o Walter lá. Andava me escorando. Me escorando. Tem uma bengalinha ali que você escorava. Irmão, é grande o que Deus está fazendo. Mas é porque o senhor é... Não, é por causa da palavra que você recebeu. É na palavra que está o milagre. Walter, essa aqui era a sua bengala. Eu andava assim. Como é que você andava? Assim. Walter, acabou o trabalho? Hã? Acabou o trabalho. É. Vai agora. Não, carregando ela assim. Acabou o trabalho. Vai. Acabou o trabalho. Vai, Walter. Vai, Walter. Você vai ficar pôr o homem. Seu nome é qual? Eduardo. O que Deus fez? Foi na minha rota. Há uns quatro ou cinco anos, eu jogando bola e sofri uma fratura na rota. Aí sempre doía. E depois dessa caminhada aí... E pra andar, como é que era? Eu andava assim, um pouco arrastando a perna, né? Agora anda normal agora. Vai que a caminhada te ajudou em nome de Jesus. O que é que Deus fez? Eu estava com muita dor. Puxa andar aqui pra perna. E o joelho, eu não traubava e não estava andando direito. Como é que você andava antes? Agora anda normal. Ô, glória a Deus. Seu nome é qual? Josefa Maria da Silva. O que é que Deus fez? Fez uma bênção na minha vida. Por quê? Porque eu tinha um pé torcido já fazia dez anos. Tinha o quê? O pé torcido. Ah, torcido em dez anos? Como é que você andava com esse pé torcido? Eu ia inchar, inchado direto, doendo direto. Às vezes eu nem ia pra igreja. Mas você mancava? Mas não podia usar salto. Só o chinelinho baixinho ia se maneir. Mancava e tudo. Agora, imita como é que você mancava primeiro, pra gente ver. É, eu fico andando assim, é. Assim? Agora anda normal. Glória a Deus. Nada é impossível pra Deus. E o Senhor é grande pra fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Na vida da irmã Tatiana, o Todo-Poderoso realiza um grande milagre. Um ano, um ano e meio, mais ou menos, atrás, começou uma dor num tornozelo muito forte, latejante. Aí eu, com uma certa aversão a médica, fui deixando. Aí apareceu uma ferida e dessa ferida abriu. E dessa abertura chegou uma circunferência assim. Aí fui, fiz biópsia pra leishmaniose, que é calazar, né? Aquela doença do cachorro, do mosquito. Aí eu vinha sofrendo, vinha sofrendo muito. Aí da leishmaniose. Aí fiz todos os exames possíveis pra pele. Aí chegamos ao câncer. Aí do câncer, devido a estar muito fundo a lesão, aí estava começando a escurecer meu pé e atingir já a circulação. E eu já estava esperando o resultado da médica semana que vem pra ver o que vai fazer de final. Cheguei em umas noites de dor e desespero. Até preferi que se fosse pra eu ficar viva e com sanidade mental, porque na hora da dor ninguém... Mas nunca blasfemei contra o meu senhor. Sim, a gente sofre mais na fé. Aí, graças a Deus, eu soube através da minha mãe... Eu moro na Paraíba. Eu soube através da minha mãe que o pastor ia estar aqui. Pra mim ele é a representação de Paulo. Sabe? Assim, pra mim ele é como o Paulo. E eu vim correndo, sem condição, mas cheguei. E tive muita fé. E cheguei praticamente carregada. Porque eu não consigo andar de jeito nenhum, nem botar o pé, porque como eu perdi a sensibilidade do pé, eu não sei se eu estou encostando no chão, se ele está dobrado, como ele está. Então, assim, eu fiquei com vergonha quando eu cheguei aqui, porque eu tinha muita gente bonita e eu não queria chegar carregada. Aí vim, sabe, olhando pro pé pra saber que ele estava no chão. E aquela dor, sabe, de uma coisa massacrada. Mas consegui chegar andando, mancando, quase morrendo, mas cheguei, sentei. Aí agora meu marido não está me carregando e eu estou sentindo o meu pé. Já comecei a sentir ele voltando a funcionar, glória a Deus. 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 Obrigado.